Vitor Salli é ao vivo aqui no Show Livre Play, a sua plataforma de shows online. Vitor, seja bem-vindo, rapaz. Um prazer imenso estar aqui com vocês, de verdade, realizando um sonho. O prazer é nosso em estar curtindo aqui o som, a sonzeira que você está fazendo aqui hoje. Vitor, você começou a tocar cedo, né? Começou, menino. Eu comecei a tocar violão com 9 anos de idade, mas eu era muito tímido, continuo sendo tímido. E só com uns 20 e poucos anos que eu realmente comecei a cantar e passei a viver disso. Eu estava fazendo engenharia, concluí e no meio do caminho veio a música. A música falou mais alto. Pelo desespero dos meus pais, eu fui para a música e estou até hoje. Que legal, mas até está andando a coisa, né? Chegou até o Rick Bonadio, como é que foi esse encontro? Foi uma experiência maravilhosa na minha carreira, um grande passo. O Rick é um produtor incrível. A gente foi lá em 2018, através da música Nem Vem Dizer. E muitas coisas legais aconteceram através desse projeto que a gente fez no Midas também. Que legal. E como é que foi durante a pandemia? Você chegou a lançar alguns singles, né? Sim, a pandemia foi legal para a gente dar uma reestruturada na carreira. Fizemos muitos trabalhos de YouTube, muitas músicas. E, inclusive, a Mergulha em Alto Mar, que está fazendo as coisas mudarem. E mudando de verdade, né? Porque ela virou uma referência do seu trabalho, né? Sim, sim. A gente está quase batendo um milhão de views, que é uma marca que eu queria há muitos anos. E vamos bater. Uma marca expressiva. Aliás, apresenta a galera aí que está com você, bandaça. Sim. Esse é diretamente de São Paulo. Um querido amigo que está comigo também há 10 anos. Opa! Jeff Fingers, produtor e guitarrista incrível. Ah, é? No teclado, também está comigo há 10 anos. Caramba! O Gabrielzinho Melo. Ele que tem idade? Ele tinha idade para começar a trabalhar 10 anos atrás? Ele começou com 12 já no baile, né, Gabriel? Foi com 12. 12, 13 anos. E os amigos incríveis também, que estão tocando com a gente há uns 3 anos, né? Sim. O Marcelo Rabelo, no baixo, daqui de São Paulo também. E o Vitor Luiz, também, de São Paulo. Incrível batera. Legal, bandaça. Bandaça mesmo. Estou bem servido. Com certeza. A gente tem uns vídeos de uns fãs seus. Vamos soltar o primeiro aí, Rafa? Vamos lá. Meu nome é Alexandre Cola. Eu fui proprietário da choperia e boate Mais Um, em Nova Friburgo. Olá, Vitor, meu grande amigo. Como vai? Eu queria saber como é que foi o seu primeiro show. Como é que foi a sua primeira apresentação? Ah, grande abraço para o Alexandre Cola. O primeiro show foi na casa dele. Se chamava Choperia Mais Um. E eu ia mais na choperia dele do que nas aulas da faculdade. Estava toda terça-feira lá. E meu sonho era conseguir cantar lá. Eu nunca tinha feito um show. Aí ele abriu as portas para mim e falou, pô, se você conseguir trazer aí umas 150 pessoas na quinta-feira, já está ótimo. Aí, movi todos os amigos que foram lá. Eu cantava mal demais. Mas o pessoal foi. Mas os amigos eram muito legais. Muito amigos foram lá me suportar. Que legal. Você falou na casa dele, eu fiquei imaginando você tocando na sala. Não, não, não. Era uma boate, na verdade. Uma boate que era em Nova Friburgo. Oi, primo. Tudo bem? Queria dizer que eu estou muito feliz com o seu sucesso. Estou aqui nos Estados Unidos na torcida por você. E queria saber quando que você vem aqui fazer um show. Tá bom? Muita saudade. Beijo. A gente está com um projeto muito legal também. Vamos fazer uma gravação em Los Angeles. Ainda esse semestre. E vamos tentar encaixar a show. Se Deus quiser, vou visitá-la, minha prima. Aliás, você lançou um single em inglês também, né? Sim. Chamado As Free As The Ocean. Isso. E tem um remix também. Qual que é a história desse single? Então, um grande irmão. DJ Detona. Que fez aquela música Vou Desafiar Você, com o Emerson Sapão. Ele fez o remix e já está tocando na Noite Carioca. Está direto. Que legal. E a música é um surf music, é uma música original que a gente vai tocar hoje também. E ficou legal a versão, a versão eletrônica. Curti muito, curti muito. Ficou muita vibe. Bom, parabéns. Vamos soltar mais um vídeo aí, Rafa. Fala, meu brother. Salir. Mano, primeiro eu gostaria de dizer que eu sou um profundo admirador do seu trabalho, de todo o seu talento, todo o seu esforço e suor que você coloca com muito amor na sua carreira. Tudo que você conquistou até aqui é incrível e acredito e tenho certeza que você ainda vai conquistar muito mais, porque você merece e você tem talento e vai atrás para isso acontecer. Parabéns. E a gente, se Deus quiser, a gente ainda vai se ver muito por esse país afora aí, para os palcos desse Brasilzão aí. Demorou? E, mano, a pergunta que eu vou trazer para você aqui, ela é relativamente simples, mas talvez a resposta não seja tão simples por causa das suas ramificações. Mas é a seguinte, hoje, no Brasil, está mais fácil ou mais difícil fazer sucesso? No que você acredita? É isso, meu brother. Tamo junto e a gente se vê. Sucesso. Sucesso. Um grande abraço, meu irmão Cris, da Banda 1120, que são meus ídolos e grandes amigos e adoro o show deles aqui na Show Livre. Ah, eles vieram aqui. É, pode querer. Faz um tempo. Olha, eu não sei. Eu acho que naquela época você tinha o filtro da gravadora. E hoje você, como independente, você consegue avançar bastante. Antes você ficava muito refém das grandes gravadoras. É, realmente. Apesar de ter uma competição enorme hoje, né? Sim, sim. Mas você... Como é que funciona a sua parceria com o Rick, com a produtora dele? Tem uma parceria ou você que tem que se virar sozinho? É, a gente não tá mais com eles, mas foi ótimo o período que passamos lá, mas eles deram um grande suporte pra nós na carreira. Foi um aprendizado. Um aprendizado gigantesco. Pô, que legal. Legal, legal. É bom saber que você tá ralando, vamos dizer assim, completamente independente e tá conseguindo conquistar seu espaço. E tem uma equipe muito boa, tem um pessoal da Stena Group que nos ajudou e nos ajuda muito também, sou muito grato a eles. Tem essa equipe maravilhosa, tem meus irmãos que trabalham comigo também. Fala, Vitor. Primeiramente, queria te parer de meia exato que tá participando aí do show livre. A gente sabe que a música tá muito tempo presente na sua vida e, de novo, tem até um vídeo muito bacana com vocês, uns três anos, tô cantando, cantando, com violãozinho e de uso dos Beatles, inclusive a música, a primeira música que eu toquei no violão que você me ensinou uma vez, a gente ia ter uns 10 anos e antes foi quando eu comecei a tocar violão também. Queria saber se foi aí, Jude, ou se teve alguma música que te fez querer muito bom começar a tocar algum instrumento e também qual música você tocou e cantou que virou a chave que você falou, cara, vou largar tudo e viver da música. Parabéns aí, irmão, sucesso, forte abraço. Grande abraço pro meu querido irmão Gabriel Dias. Nós somos irmãos desde 4 anos de idade e ele também foi um dos caras que me influenciou a seguir essa carreira. A gente tocava violão direto na época de faculdade e, respondendo a pergunta, eu acho que foi Ray Jude, sim, que foi a primeira música que eu toquei por influência do meu pai e tive o privilégio de ter um professor que já, na primeira aula, me ensinou música. Isso foi muito legal. Alô, galera, alô, audiência desse programa maravilhoso. Eu sou o Júnior Souza, estou falando aqui da 94FM, a rádio que tocou pela primeira vez o som do Vitão. Queria passar por aqui e, em nome de toda a equipe 94, desejar um abraço todo especial, muita prosperidade para o nosso irmão Vitor. e deixar uma pergunta. Vitor, o que você sentiu quando ouviu pela primeira vez o seu som no rádio? Um abraço, prosperidade, sucesso, tudo de melhor, meu irmão. Valeu. Valeu, Júnior Souza, primeiro radialista a tocar minha música na Rádio 94FM, uma rádio muito importante do estado do Rio, com um milhão e meio de alcance e é uma emoção muito grande ter ouvido minha música pela primeira vez na rádio, ainda é uma emoção muito grande, parece que a música fica 300 vezes melhor quando está na rádio e quando está no show livre. E, meu irmão, parabéns, cara. Que orgulho de você, pô. Eu diria que ia ter um amigo aí com um milhão de visualizações no Vig. Pô, isso é demais. Talento ímpar. Cara, e aí? Agora, quem são as maiores influências que você tem na música? Um, com certeza, é o Jack Johnson, né? A gente já sabe. Mas conta aí mais uns dois aí pra gente. Valeu, irmão. Abraço. Valeu, Leozinho, também, um dos meus melhores amigos, grande irmão. Então, vou responder a sua pergunta. Acho que um dos meus maiores ídolos é o John Mayer, 1120, Lenny Kravitz, italiano Tiziano Ferro e, obviamente, Jack Johnson. No meu início, as pessoas me chamavam de Jack Sally Johnson. Fala, Vitor. Ulisses aqui, seu primo, direto da Austrália. Passando aqui pra te dar um alô, cara. E também aproveitar a oportunidade pra te perguntar. Você sabe que eu sou fanzaço da música As Free As The Ocean. Já escutei a versão original, a versão remix e tudo mais. Queria saber se você tem alguma novidade aí nessa pegada mais surf music. Falou. Um abraço, meu irmão. Valeu, Ulisses, meu primo, querido, diretamente da Austrália. Com certeza, eu sou fanático por surf music, por surf rock. Tá vindo muita coisa nessa linha. Só falta aprender a surfar também, mas eu gosto muito desse estilo. Oi, gente. Eu sou a Carol Estevam. Eu sou a amiga do Sally. Aquela amiga que toma um susto às três da manhã quando ele tem uma composição de música nova, manda pelo WhatsApp. Eu tô aqui pra mandar um super beijo. Fala que eu torço muito por você. Você sabe disso. E vim fazer uma perguntinha. Você tem vontade de fazer algum feat com algum cantor famoso? Se tiver, fala aí pra gente. Beijo. Beijão, Carol. Carol tem na perna tatuada a letra de Nem Vem Dizer, minha música. Querida amiga. Tenho o sonho de fazer collab com vários artistas, mas principalmente com o Rubik Vittinho do 11h20 no momento e o Jack Johnson. Sonhando muito alto em fazer parceria com os dois, se Deus quiser. E aí, Vitor, tudo bem? Como é que você tá? Fiquei sabendo que você vai estar no show livre. Rapaz, você me lembrou uma vez que eu tive que também fazer um show livre. Fui convidado pra um churrasco de um amigo meu e lá tinha uma piscina. Só que tava no inverno. A música tava tão boa que eu, com o pai desse meu amigo, tive que pular na piscina sem perceber. Mas era inverno, tava gelada. Mas o show foi muito bom, porque era seu. Valeu, um abraço. Seu amigo Rodrigo. Parabéns pelo seu sucesso, meu amigo. Pelo justo reconhecimento, pela qualidade e pelo carinho que você tem pelo seu trabalho. Conte sempre comigo. Um grande abraço. Fala, galera do bem. Eu, o goleiro Roger, com passagem pelo São Paulo, Flamengo, entre outros, estou aqui pra compartilhar com vocês uma história bem bacana, cara. A história do Vitor Sali, o meu fã que agora virou meu ídolo. Vitor Sali, cara, você é especial demais. Pra quem não sabe, ele se tornou goleiro em minha homenagem. E agora eu sou fã de carteirinha. Só tô aqui pra passar pra te desejar muito sucesso, porque talento e carisma você tem demais. Abraço. Boa. Grande abraço pros meus irmãos Roger Noronha, grande goleiro e ídolo, Silvinho Santa Fé, parceiro de composição, Rodrigo também grande parceiro de composição e amigo. Estamos juntos, pessoal. Obrigado pelo carinho, obrigado por sempre me prestigiarem.